Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, diretamente de Porto Alegre, ao final da primeira etapa de eliminatórias do Troféu Open, o chamado Troféu Dautelique Marans para o Campeonato Brasileiro Sênior, com os outros nadadores que não são da categoria nossa sênior, nadando também em observação e aí se classificando para as finais do Open que acontece à tarde. Falamos da piscina do Grêmio Náutico União, aqui da cabine de transmissão, aqui esse belíssimo visual da piscina reformada do Grêmio Náutico União atrás de nós, uma piscina de 50 metros que foi inaugurada em abril passado no Parque Aquático Newton Silveira Neto, aqui em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União. Ao lado dessa piscina de 50 metros, tem a piscina de 25 metros que foi inaugurada há dois anos no Grêmio Náutico União, com duas piscinas aí, um dos melhores parques aquáticos do país na atualidade, fazendo esse início de Campeonato Brasileiro. O Troféu Carlos Campos, o Troféu Dautelique Marans, perdão, começou essa manhã, tivemos abrindo o dia, a Etienne Medeiros nadou muito bem, nadou para 1, 2, 27 na primeira prova, 100 metros nada do Costas, foi o melhor tempo, nada na Barraliza, número 4 para a final dos 100 metros Costas à tarde. Na prova masculina, quem ganhou a prova foi o Fernando Ernesto Santos, ele e mais o Guilherme Guido nadaram abaixo dos 55, foram os únicos dois, o Fernando Ernesto do Corinthians 54, 68, o Guilherme Guido ficou em segundo do Pinheiro 54, 80. A terceira prova, nós pôs 50 a borboleta, tivemos aí o primeiro índice para os jogos, os jogos não, o torneio Fã Pacífico, porque acho que essa história de índice vale muito pouco, porque os índices só vão entrar depois, acho que ficar falando de índice agora, não temos nada, mas a gente sabe que ia fazer a prova não olímpica, a Dainara de Paula nadou para 26, 67, foi a única na casa do 26, logo em seguida veio a Dandara Antônio, 27, 30, com a diferença de 7 décimos entre as duas, e a Bruna Rocha, que até o meio da prova, nadadora do Pinheiro estava bem, ficou com o terceiro tempo, 27, 36. A prova do segundo da borboleta masculino, a vitória foi do Nicola Santos, esse sim, viu, nadou muito fácil, de ponta a ponta, 23, 4, 3, 6 décimos de diferença dele, para o Felipe Martins, nadador do Minas, em segundo. O Nicolás, que é nadador do Unisanto, 23, 43, aí quem sabe, ameaçando esse recorde da prova, que é 23, 10. O 50 peito, que foi a prova seguinte, nós tivemos a Beatriz Travalon, foi a única que rompeu a barreira dos 32, ela nadou para 31, 98, pertinho dela, Ana Carla Carvalho, com 32, 19, as duas do Pinheiros, a terceira foi a Juliana Marim, nadadora do Minas, com 32, 45. Os 50 metros, lá do Peito, continua sendo, uma prova muito forte, e uma notícia boa, né, o Felipe França voltou a nadar, e muito bem, fez pela manhã 27, 44, fez o menor tempo, o João Gomes, Júnior, ficou em segundo, 27, 57, e o próprio Felipe Lima, nadou abaixo de 28, lá na eliminatória, sem raspar ainda, o nadador do Minas, foi 27, 89, foram os três únicos, na casa dos 27 segundos, depois disso, nós tivemos os 800 metros, nada do livre, o melhor tempo, pela manhã, foi da gaúcha, a Betina Nolcheiter, que nada aqui, pelo Grêmio Nautico União, ela nadou para 8, 58, 83, baixou um segundo, na sua melhor marca pessoal, e logo em seguida, o prova masculina, aí sim, o Alan do Caro, nadou baiano, também das águas abertas, o Alan do Caro, fez 15, 40, 29, 11 segundos, a baixada de tempo, foi o melhor tempo dos 800, 1500, pela manhã, à tarde, nós temos os oito melhores tempos balizados, na final, para a final do Open, desse primeiro dia aqui em Porto Alegre, os revezamentos 4% livre, feminino e masculino, que valem como provas válidas, pelo campeonato da Uteni Guimarães, que acontece pela manhã, não aconteceram nas eliminatórias, vão acontecer direto na final, ou seja, depois das provas de 800, 1500, que encerram a etapa de hoje, nós teremos os revezamentos, e aí sim, fechando a pontuação do primeiro dia, deste Campeonato Brasileiro Sênior, lembrando, que o Campeonato Brasileiro Sênior, que é o que acontece pela manhã, nas eliminatórias, é o que vale para a disputa, da pontuação, vale pelo ranking nacional de clubes, nós temos uma briga muito boa, entre Pinheiros e Corinthians, quem ganhar Pinheiros e Corinthians aqui, leva o ranking nacional de pontos dessa temporada, a nível de convocação pelas seleções brasileiras, nós temos 4 seleções sendo avaliadas nesta competição, a primeira delas é o Pampassif, que é a mais importante, são 27 nadadores, que teremos a primeira seletiva aqui, a segunda seleção seletiva é o Troféu Maria Lenk em Abril, o campeonato, os Jogos Odersur de Março, que é o Campeonato Sul-Americano de Seleções, que aí envolve todos os esportes, é um programa olímpico, e depois ainda temos o Campeonato Sul-Americano Absoluto em Outubro, ou seja, são 24 atletas para os Jogos Odersur de Março, e 28 nadadores para o Campeonato Sul-Americano de Outubro. E a última seleção, que vale como seletiva aqui, é a seleção dos Jogos Olímpicos da Juventude, 8 atletas, 4 homens, 4 mulheres, é uma das seletivas marcadas pela CBDA. Este foi o primeiro Best Camp, falamos diretamente aqui do Geminautic União, encerramos mais uma vez com mais uma tomada aí, dessa bela piscina que nós temos, o Geminautic União recebe um Campeonato Brasileiro Absoluto depois de tantos anos, e uma competição muito bonita pelo que se espera. Hoje a tarde a gente volta daqui, essa é a Best Camp, diretamente de Porto Alegre. Até lá!